Novas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Mariana Rosadas tem as informações. O prefeito Eduardo Paes sancionou as leis que criam a campanha Junho Violeta, por dignidade e respeito com a pessoa idosa, a campanha Semana do Doador de Medula Óssea e a campanha do Agasalho Vamos Aquecer um Coração, além de incluir no calendário oficial da cidade a Semana Carioca da Diversidade Religiosa, a Semana de Apoio à Amamentação Negra, a Semana da Influência Digital e a Festa do Aipim.